Fez esse trâmite aí do CD, de entregar na baixada, em 2016. As músicas tocou na virada de 2016 pra 2017, dois meses depois desse poste aqui. Em janeiro, aconteceu um baile da galera da House Drink, uma festa muito famosa, mano, que uns caras faziam. Aí eles colocaram o baile lá no Conexão, uma matinê. Conexão? Conexão ali no Santa Mara ali. Não, é um baile que o Juca colava? Era, o Juca só vivia nesse baile. Aí ele falou, mano, eu vou por Conexão. É baile de bandido aí, irmão. Só que fora que os artistas, quando vai cantar lá, tem que cantar de cabeça alta, entendeu? Tem que cantar assim, ó, porque não fica ninguém na pista. Imagina você cantar um palco aqui e a pista aqui ninguém. Ele falou que é só camarote. É só camarote, você tem que cantar assim, ó. Ele falou, mano, que é uma hora de funk no escuro. É, depois é um salão, pás, pá. É tipo ficar na primeira fileira do cinema. Os caras, aí, o que que acontece? O menino me chamou e falou, viado. O Menor da VG tava pra vir aqui no baile, só que ele não vai poder vir. O show do Menor da VG era 5 mil na época. Aí ele falou, dá pra você vir não e cobrir, mano? A galera pediu você aqui. Eu falei, me pediu por quê? Minha música nem tá estourando e eu sabia que a festa dos moleques era foda, era conhecidona, mano. É, mano, é uma conexão. Eu falei, puta, mano, conexão. Mas é matinê, mano, tá lotada. Só que o Menor da VG não vai poder vir. Meu show era 800, 500 conto. Aí ele falou, mano, só que a gente tinha um cachê que era pro Menor da VG de 5 mil, só que a gente só pode pagar 2,500. Eu falei... Esse foi seu primeiro show? Eu falei, 2,500? Eles é... Aí eu, tá bom, velho, vou fazer essa força. Eu faço essa pra vocês. Eu vou ver aqui, eu vou te dar um salve, mas pode garantir, eu vou... Ao comer os bagulhos. A pessoa, quando ela não tem nada, ela abraça tudo. E por ela abraçar tudo, as oportunidades, canta. Quando você conhece os bagulhos, jamais que uma pessoa famosa falou, eu não vou cobrir ninguém. Tipo, vocês falam aqui pra mim, WM, não sei quem não pode ir pra não ver e vem. A galera, tipo, mente fechada, ela fala, eu não vou cobrir. Eu sei que você vem. Mas mal sabe que isso pode ser oportunidade que a vida tá te dando, tá ligado? Às vezes você cobrir é uma chance de ter uma oportunidade que você não vai ter. Que você não teria nunca. Ou então que não era o momento. Então esse bagulho de oportunidade é muito bom pescar. É nessas que o reserva vira titular, pai. É nessas que... Nossa! Caralho! Caralho! Caralho é amontoado. É nessas que o reserva vira titular, exatamente. Então tem que ficar de olho nessas paradas aí. Aí eu fui pro baile. Cheguei, eu já tinha o meu DJ, que eu já fazia umas paradas, né? Cheguei lá, trombei o Samuca. Ensaiou, não fez nada? Não, já tinha um showzinho prontinho, tá ligado? Eu sempre fui chato pra esse bagulho. Quando o show tava aqui em desconto, eu já fazia. Pagava todo mundo, me fudia, mas já tinha. Cheguei lá, trombei o DJ Samuca. O Samuca ia tocar no baile. Samuca que toca em 35 bailes. O Samuca faz baile, viu, mano? O Samuca, e desde que eu tinha 12 anos. Todo baile que eu vou, tá lá ele lá. Samuca tá em toda... Com uma pistola de... O Samuca é que nem o Gil Canália, mano. Deve ter três irmãos gêmeos. Não é possível, não tem como. Mano, teve uma noite que, tipo, nove horas da noite, eu tava num baile. Uou, DJ Samuca, não sei o quê. Duas horas da manhã eu tava em outra festa, ele lá, eu falei, vai tomar no cu, pô. Caralho, velho. Se falar mais duas vezes o nome do Juca, ele aparece. Eu não duvido, velho. Ele tinha mudado de Juca na Alha pra Juca na área, né? Viado, ele tá em todo canto. Mas em todas. Em todo canto. Abraço, Juca. Sei que você tá vendo. Beijo, minha vida, te amo. E amanhã eu tô no podcast dos caras. Exato. É um projeto que a gente tamo fazendo também, que a gente copiou aqui de vocês. Mas foi mesmo. É, é podcast. Copiou podcast, não é o nome. É, é o formato, paisão. É, é o formato. Vamos fazer essa porra, vamos fazer também. Vai que vai, né? Vai que vai, é. O Midi comprou a cobertura, cara. Essa porra deve estar dando certo, não é possível. O Midi comprou a cobertura. Não foi traficando. Não foi. Foi trabalhando, graças a Deus. Mas continua, hein, pô. Continuando. Dois e quinhentos do número bando. Dois e quinhentos. Falei assim, nem acredito. Meu produtor, ele tem a linguinha presa, né? Ele falava assim, caralho, fiado. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Mano, ele, mano, essa música tá estourada. Qual que era a música? Não, isso aí eu já tô falando um modelo dele falando. Eu tinha lançado aquela carro acertada toda. Grave Faz Boom, novinha, taradinha. Tô na onda, tipo metralhadora. Porra, tava fortão, mano. Extremest. Mas a música dele meio que demorou pra estourar. Demorou. Porque eu lancei em 2016, ela estourou lá embaixo, lá na praia. E quando voltou, a galera voltou ouvindo ela também. Então, eu não sabia. Tá ligado que tava estourado? Aí ele falou, mano, aquela música lá que você lançou lá. Nossa, que delícia. Toma Ufa. Os caras botam F até onde não tem Ufa. Ufa. Eu achava o bico, velho. Quando o grafio faz pão. Abraço, Alisson, mano. Saudade de você. Trampou comigo a vida toda. Mano, tem muita história pra contar com esse moleque. Quantas horas eu não posso ficar aqui? Dá vontade. Se você quiser. Vocês querem ir embora, não? Ainda não. Então tá bom. Então eu vou contar com esse parado. Você é bom de contar história, caralho? Eu sou? Você é bom. Puta, mano. E pior que eu não tô nem contando. Tô contando que lembro. Tipo, tô só reprodu... Como é que fala? Resumindo. Não, você tá contando. Não sei se tá resumindo. Você tá contando. É isso que você fica fazendo. Eu tô contando uma história, mas eu não tô contando como... Planejei uma forma de contar. Tô lembrando o que vem na média. Só tá soltando. Só tá soltando. Aí eu trombei o Samuco. Samuco. Viado, você tá explodido. Eu falei, puta ou não, viado. Ele, tá, irmão. Você vai ver no baile. Aí eu falei, não tô, irmão. Ele, você vai ver no baile, caralho. Você tá explodido, mano. Eu tenho umas bombas que eu uso no show. Vou impressar uma pra você. Eu falei, não, imagina a hora, mano. Olha que da hora o bagulho do Samuco. Ele se redimiu nessa parte aí, porque o DJ que me falou que me ia ajudar com o aluguel lá era ele. Ajuda aí. Se eu contei uma boa atitude, eu tenho que falar também que foi ele que me deixou na mão. Cagou, mas também deu moral. Cagou, mas deu muita moral. Samuco sempre me deu muita moral. Todas as músicas. Ele, viado, manda as músicas que eu vou tocar. E o Samuco toca em 500 baile. Não tem como a galera não saber, né? Então, ele falou, tem umas bombas que eu solto no show. Eu vou falar pro meu... Eu falei, eu não sei soltar Samuco. Ele, não. O menino meu solta. É que você tá explodido, viado. Você não tá ligado. E eu não tava ligado mesmo. Caralho, viado. Primeiro show, 2,500 e com bomba. Com bomba. Aí o moleque apoiava o bagulho assim, ó. Aperta o botão aí. Eu falei, mas ele não vai saber o momento. Ele não fica com um controlinho na mão. Tinha um controlinho que você apertava. Plá, bagulho, pô. Eu falei, eita, caralho, vai. Aí subi, MCWM, aí tinha aquela abertura sinistra. Fora as músicas que eu tava tocando, eu lançava uns medley, mano. Não sei se vocês lembram. Pai, isso que eu ia falar. O medley, essa época, era mais estourado que as músicas. Fui pra um sítio. Tamo no sítio. Aí o meu primo chega em mim, o Guilherme. Tá ligado? Eu olhei no olho claro. Falou assim, viado, você tem que ouvir esse medley. Não sei o que colocou. Qual que é? Qual medley era? Mano, é medley ou isso aqui é um. Sabe o que acontece? Eu não lancei o clipe no Condizila lá e não fiquei frustrado. A galera criticando. Não foi o Condizila que me criticou, mas foi a galera no Condizila. Então eu fiquei meio bravo com o Condizila. Pi, pi. Aí soltei dessas ideias e falei, ah, mano. Você grava o clipe lá, os caras põem pi, pi, pra tudo que é lado. Ah, vai falando pi. Faz sentido nenhum. Aí a música era meio assim. Eita, novinha, malu. Eita, bonicão, meu alê. Aí na hora que tu grava, viado. Chama umas amigas que brisa no chão. Ela quita no colo, ela senta. Vai, pum. Aí o sol dos alarmes disparava. Aí a porra toda. Isso. E você entrava no show assim. Mano, essa porra que é sucesso pra caralho. Essa era a abertura. Muito. Mais do que as músicas. Dava um pulinho e vinha. Eu achava que era o super saiu. Eu fui no show seu. Você entrava com essa música. Você entrava assim. Eita, novinha, malu. Aí você ia subir nas escadas. Rebole câmera, né? Aí via, dava um volinho. Pá. Isso não dá um soco. Caralho. Onde eu quero fazer isso. Era sinistra o toquinho, né? Pum. Então, esse bagulho dava um suspense. Aí eu falei. Vamos usar de abertura essa porra. Quando começou esse bagulho, mano. Ei, mas qual foi? Esse cara aí. Bota pi, pi, pi. A galera querendo... A galera do baile querendo falar esse bagulho. Tá ligado? Eles não conseguiam falar junto com a música. Com a abertura tocando. Mas aí a galera. Ah, coloca pi, pi. Bota do que lado. Pi. Aí eu falei. Eita, a galera tá sabendo. Chama as amigas que brisa. Não chama ela. Quica no cola. Senta. Vai. Senta. A brisa de produzir. Vou colocar o tá, tá como beat. Senta. Pegar o tá e fazer o beat. Tá, 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 tá. A brisa de louco, né? Produtor doido. Aí coloquei essa parada. Ah, mas primeiro vamos chamar toda ela. Vem meninas. Aí quando grava e faz. Bum. Cantei. A galera toda cantando. Aí eu não acreditei, mano. Aí arrepiou o cabelo do braço. Aí eu olhava pro DJ. O DJ... Meu DJ tem uns olhos bugalados. Ficou cinco vezes maior, mano. O zóio dele tava vindo na testa. Lá da boca, a testa. Falei. Tá, pode. Ele tá de frente com você? Não, eu olhei pra trás e falei, mano, olha isso. Ele tocando aqui, eu cantando. Na hora que a galera cantou. E ele, tá, porra. Aí eu falei, mano, que bagulho louco, mano, moleque. Eu falei, filma, filma, viado. Vou soltar o poder agora do bagulho que essa muka me deu. Cantando que não sei o que. Na parte lá do opa, opa, opa. Aí a galera, tá, licença, mano. Aí eu falei, tá, porra. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. Aí o bagulho falhou. Aí o bagulho falhou. E aí, mano, o que eu faço agora? Só que a música continua. E eu tinha que cantar, eu não cantei. Aí eu percebi que o bagulho tava doido ali, que eu não cantei. A galera cantou. Bom, 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 balançar, então. Aí eu já esqueci o bagulho. E toma, toma. Na hora que eu falei, toma, toma. O bagulho apertou sozinha no bosto. Pum, a bomba assustou todo mundo. Aí, eita, porra. Mano, o bagulho sinistro demais. Aí eu, nossa, mano. Acabou esse show. Mas sabe, foi foda. Mano, deu tudo errado, mas foi tudo certo, velho. Aí eu me via, tipo, a bomba era pra estourar. Não estourou, olhei com cara de assustado. Depois eu me surpreendi com a galera cantando. Na hora que eu fui cantar com a galera, a bomba explodiu. Assustou todo mundo, me assustou. Falei, nossa, tudo errado, mas foi tudo bom. Eita, que eu fui cantar com a galera. Obrigado.